Quando eu falo que eu tenho coisa numa caixa que eu tiro pra doar porque eu não gostei É disso que eu tô falando E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é Letícia, de Vício Blog É Claro E hoje a gente está aqui pra adentrar nesta caixa Pegar alguns produtos que de início, assim, eu testei numa primeira impressão e não gostei Ou até tentei continuar usando e não curti Normalmente eu dou pra amigas minhas, pessoas que às vezes querem uma maquiagem e tal Que pode ser que não funcione em mim, mas pode funcionar em outras pessoas E hoje a gente vai adentrar nesta caixa de Pandora, menina, que tem muita coisa Mas antes de tudo, vocês já deixem o like aí no comecinho do vídeo pra me ajudar Se inscreve se não for inscrito e clica no sininho Pra você não gastar o seu dinheirinho, o famigerado dinheirinho com coisas que não valem a pena Que aqui o teste é de no mínimo 8 horas, então tem sempre teste de durabilidade nas resenhas Não esquece de já deixar aquele comentário aí no início do vídeo O que vocês acham que vai aparecer por aqui de produtos que eu já fiz resenha Enfim, não gostei Vai que a gente aplica agora e gosta, né? Nunca se sabe Não que eu tenha espaço pra guardar mais maquiagem, né? Mas tudo bem, gente, tudo bem Já me segue também aqui nas redes sociais Que tem vários conteúdos exclusivos, eu mostro o meu dia a dia Também várias maquiagens artísticas Principalmente pras minhas otakos, que nem eu Eu adoro fazer um personagem de anime, tá? Mas agora sem mais delongas Vocês estão tão curiosos quanto eu Pra ver se essas coisas vão dar certo nessa vez Vocês têm noção que eu ainda tenho isso aqui? Eu cheguei a pensar em tentar, hein? Será que a gente tenta ela hoje? Vou pegar as coisas assim, que eu testei há um pouco mais de tempo Pra gente não ficar também, né, gente? Com o produto que acabou de sair aí Ó, hoje o teste não é de durabilidade, tá, gente? Eu só vou reaplicar e ver como é que fica Da forma que eu gosto de aplicar na minha pele Vendo se essas coisas vão funcionar Cara, eu acho que eu separei o suficiente aqui Tem alguns pós soltos Que eu separei, que eu lembro que eu não gostava Tem paleta de sombra aqui Pó compacto Eu não sei se eu não gostava desse pó compacto Mas tava ali, pode ser que era só pra doar Mas peguei iluminador Peguei contorno, bases Até fixador eu peguei E coisa de sobrancelha É, eu só não consegui o blush mesmo Mas aí a gente usa um batom, tá? Vou deixar aqui do lado Se eu achar que eu preciso de mais alguma coisa Eu pego, deixa eu limpar minha mão Olha, meu povo, eu peguei três bases aqui Mas eu acho que o que vai encaixar mais Na merda que eu quero me enfiar É a base da Virginia Que eu já testei aqui Enfim, na época foi a polêmica da polêmica E eu acho que talvez esta base aqui Vai se encaixar nesse reteste Eu não me imagino de fato gostando dela É um rebocão, rebocassos Que deixa a pele muito ressecada E eu não gostei dela mesmo assim Eu fiz a resenha com todo o respeito Devido Porque a gente não tem que, né Ser escroto com nada nem ninguém Mas eu falei tudo o que eu achava E eu acho que a gente vai usar ela Porque eu peguei essa Eu peguei essa aqui, ó Da SP Colors E peguei também Essa da Manny Make Mas eu acho que, né, gente Pela boa polêmica A gente vai na da Virginia Eu nem sei como é que ela tá Eu não sei nem se ela ainda tá na validade Base líquida premium Wee Pink Cobertura essencial Muito mais nisso aqui Que é o reboco de parede, menina Mas vou abrir aqui a minha embalagem Vou dar uma chacoalhada E eu vou hidratar bem a minha pele E eu vou diluir um pouco essa base Porque ela é, como eu disse Reboco de parede Deixa eu pegar aqui uma blindagem pra diluir ela Vamos ver se ela fica melhor Mas assim, eu lembro dela marcar muito, muito a pele Sabe? De uma forma que deixa a pele com uma cara de acabada E assim, eu ainda tô, meu Deus do céu Tá mais, esfriou aqui um pouco A pele ressecada nessa região aqui, sabe? Porque tá um pouco mais frio no Rio de Janeiro E aí, assim O meu frio é 18 graus? 20 graus? Sim Vamos lá Vou botar aqui, ó Olha só, gente O reboco da parede Essa cor aqui é a 4 E a gente vai tentar Eu vou usar minha blindagem da Dapop Tá, gente? Com ela É uma blindagem que eu gosto muito Uma coitada Tá indo com Deus já há muito tempo Eu botei umas 4, 5 gotas Vou espalhar com uma espátula E aí, a gente vai tentar aplicar ela De uma forma menos cagada aqui na cara Não acho que eu vá gostar dela Mas nunca se sabe Pode ser que ela diluída assim O acabamento fique menos cagado na pele Marque menos Porque a coisa, sei lá, pode dar uma hidratada nela Vou aplicar aqui assim, ó E aí eu vou vir com o meu pincel de sempre Se eu achar ele Achei Vou pegar um pouquinho da base ali E vambora Ó, gente Assim diluída Ela fica muito mais confortável na pele, né? Porque o meu problema com essa base na época Foi de fato a textura dela O desconforto que ela causa na pele E assim, o quanto ela marca também Que ela não fica bonita Mas assim, sinceramente Não tô achando ela tão ruim assim, diluída Vamos ver como é que vai ficar aqui, né? Porque assim, ela não perdeu cobertura Mas ela ficou muito mais bonita na pele, né? Também não sei se essa cor é exata pra mim Mas também não fica de todo ruim Vou passar até aqui assim, ó Pra não correr o estudo A gente fica muito diferente, né? Eu vou vir com a esponja ainda pra gente ver Porque às vezes a gente aplica essa com o pincel e fala assim Hum, ficou legal Aí tu vem com a esponja e tu começa a ver que abre uns Uma escrapera na cara, né menina? Tá mais bonito? Tá mais bonito Sinto ela incrível Ainda não, mas quem sabe Esponja limpa Eu sempre acho válido a gente retestar alguns produtos assim Essa aqui eu até tentei, não diluída, tá? Mas assim, eu sempre acho válido a gente retestar alguns produtos Ih, meu nariz tá abrindo todo Tentar persistir Já que já gastou o dinheiro, né? Essa aqui, ó A base de 200 reais Agora, assim, com a blindagem eu sinto a minha pele mais hidratada Mais bonita Tem até um viço Não tá cagado E olha que minha pele tá meio ressecada, hein? Eu peguei, esse foi há pouco tempo que eu testei Mas todo mundo reclamando nos comentários Ai, porque aplicou no lugar errado Ai, que não sei o que, que não sei o que lá Que foi o tal do contorno da Contém 1g Eu não gostei dele Eu achei a cor de... Ai, extremamente cinza Eu achei ele escuro pro primeiro tom Tem gente que falou que a branquinha que usou aqui deu certo Fico muito feliz Mas pra mim, eu não gostei da tonalidade dele Mas peguei ele aqui pra gente usar E vou aplicar onde tu fala Ah, é porque você aplicou no lugar errado Eu apliquei no lugar Eu sempre aplico em mim Qualquer contorno e tudo mais Eu aplico ele aqui, acima do meu ossinho Porque em mim me dá um lifting e fica mais bonito Mas tudo bem Eu vou aplicar ele bem aqui, ó Gente, ele é muito escuro Muito escuro pro meu tom de pele Olha que essa base da Virginia nem é tão clara quanto a minha pele Ela é um pouquinho mais escura De fato, pra mim, parece que eu caio na lama Porque o meu problema não é ser acinzentado Eu já usei muito produto acinzentado Eu não gosto da aplicação dele Eu não gosto de como ele esfuma E a parada pra mim é que assim Ele é cinza além do normal Falaram, ah, aplicou na têmpora e tal Gente, contorno normalmente eu aplico assim Eu não vou deixar de aplicar ele da forma como eu gosto Mas assim, eu sinto que ele tira um pouco da base Que ele, enfim, não funciona muito bem Eu não gostei nem da fórmula dele Nem da cor Os mais escuros, inclusive Eu vendo, né, a cartela de cores Como eu comentei com vocês Eu achei extremamente cinza Daquele tipo de tom que numa pele Não sei, tá? Posso estar errada Mas, de acordo com a minha experiência É o tipo de tom que numa pele negra retinta Vai ficar com aquela coisa de fato muito cinza, sabe? Ele não vai dar só o efeito de contorno de sombra, sabe? Ele vai acinzentar Eu não curti muito no nariz Eu até falei pra vocês No nariz, eu curti e tal Porque eu acho que realmente foi uma cor que funciona Apesar de ser escura pra mim Mas assim, ainda assim Já falei, não é o tipo de produto que eu me vejo aplicando E aí eu apliquei bem aqui Onde falaram que era pra aplicar E sinceramente pra mim, gente Isso traz o meu rosto pra baixo, sabe? Ele não dá o lifting que eu gosto que dê Parece que meu rosto é mais cadavérico, sabe? E trouxe o rosto pra baixo Ele não dá o efeito de lifting que eu gosto, entende? Deixa eu pegar o meu pincelzinho aqui de contorno de nariz E vou usar ele Assim, esse aqui de cara É um que eu posso falar pra vocês Que eu não me vejo usando de novo Mesmo A base da Virginia não é minha preferida Mas ela até que não tá nem um pouco ruim na pele Diluída assim, tá? Ó, meu Deus, peguei demais Deixa eu aplicar um pouquinho aqui Tirar o excesso na mão E assim, a base já tá Mesmo diluída Ela já tá ficando super seca Tá aqui Eita Vou pegar um pouquinho, peguei demais Outra coisa que eu sinto também nesse contorno É que ele é mais seco do que eu imaginava Pra um contorno cremoso Eu esperava que pra um contorno cremoso Ele fosse ser um pouco mais Emoliente mesmo, sabe? Não é nem que seja muito cremosão Mas É que assim, eu achei ele seco demais Então uma pessoa, por exemplo, começando Ia ter uma puta dificuldade Ó, nem no nariz dessa vez eu tô gostando muito Talvez eu tenha aplicado demais Mas assim, deixa eu pegar um bocadinho da base aqui E dar uma recortada Nem achei assim que ele abriu a base em nada O bronzer, ele abriu a base Mas eu vou até passar ele aqui Eu nem peguei Mas eu vou pegar E vou passar aqui Porque tá nessa caixa, tá gente? Porque eu usei Tentei usar de novo algumas vezes O bronzer eu senti, inclusive, que abriu minha pele Eu vi algumas pessoas falando Que concordam comigo Sobre essa cor não ser legal E eu vi algumas pessoas falando comigo Que achou que uma cor Não combinou com a cor do outro Eu de fato Não acho isso aqui quente Tá gente? A pontua de ser um bronzer Eu mostrei a diferença pra vocês No vídeo lá que eu fiz, né? Do teste e tal Mas eu não consigo ver Isso aqui como um tom de bronzer Assim, isso aqui pra um contorno Acho que funciona Mas de novo Eu acho pouco emoliente E muito escuro Pra uma pele clara como a minha E olha que nem só a mais clara que tem Entendeu? Teve gente que se deu bem Teve gente que se deu bem E eu não sou muito fã Peguei dessa vez com um pincel assim A Duo Fiber E vou aplicar aqui assim, ó Em cima Ele é um produto pra mim Que abre base Ele é um produto que é seco Pra essa proposta de produto cremoso Mas assim, eu acho que ele como um contorno Até ia funcionar um pouco melhor Do que como bronze A sensação que eu tive Foi que ele abriu um pouco a minha base Até que aplicando assim Com o Duo Fiber Eu acho que fica um pouco melhor Eu imagino que uma pessoa Que tá começando Que pensou em comprar esse produto Vai sentir um pouco de dificuldade Na aplicação ali Na pele e tal A não ser que De fato talvez faça uma pele Super levinha Pra mim ele tira um pouco Da base de baixo Ele não dá essa esquentada toda Tá vendo? E aí ó Contorno tá aqui E ele de lado Ele não some Não faz aquela coisa de tipo assim Fica super difuso E some, sabe? Ele fica muito escurecido Na minha pele Tá vendo como parece que tá Manchado E não se misturando Com o tom da minha pele? Sabe? É uma coisa que eu enxergo muito E que eu não gosto Eu vou usar, gente Eu nem sei se eu gosto Ou se eu não gosto desse batom Eu sei que tá ali Pode muito provavelmente estar ali Pelo simples fato De que eu Não usava muito Então eu coloquei ali Mas ele se chama Lip Stem Da Larissa Manoela Com a Oceane E aí ele é assim Ele tem esse tonzinho de rosa Eu vou botar aqui na minha mão E ele acho que é um batom mate Vou pegar com esse pincel aqui De gatinho Que eu acho ele melhor pra aplicar Quando eu for usar coisa líquida Cremosa Vou tirar aqui o excesso Na minha mão E vou aplicar ele de blush Aqui em cima De onde eu apliquei O bronzer, tá? Porque é do jeito que eu gosto Aplicou bem E tal Deu uma leve manchadinha Por causa da base Por causa do batom Por causa de tudo Talvez Nossa, tá tirando tudo do fundo Essa base tá arrastando muito Apesar de eu estar sentindo ela seca Na minha pele Eu tô sentindo ela sair de baixo Sabe? Tipo, em alguns pontos Dependendo do que eu tô fazendo Não tô muito satisfeita não Fazer o Rudolph aqui Vejo que a base tá movendo E tem uns pontos Que tipo, as coisas estão Grudando mais Do que o normal Essa base já tá super seca Mesmo tendo diluído assim E já tá também Super entrando aqui Nas minhas linhas Eu sei que eu sou uma pessoa Que eu tenho linha Mas é aquilo que eu falo Sempre pra vocês Existe um limite Pra entrar nas linhas Entendeu, gente? Não é também assim Tipo, porque você tem linha Que ele vai entrar Um caralhão Entendeu? Não, tipo A minha normalmente Ela não entra aqui Pra essa lateral Mas com essa base Eu sinto Eu vejo entrar E eu vou vim de corretivo Esse corretivo eu lembro Que eu realmente não gostei Eu tentei até usar de novo E não gostei Ele é esse Waterproof Tattoo Covering Da Essence Camouflage, né? E aí esse corretivo Ele tem esse aplicador Gigantesco Nossa, tá se desfazendo O negócio O cheiro tá normal Mas o aplicador dele, ó Tá vendo que ele tá se desfazendo, gente? Isso não pode ser um bom sinal Mas já tamo aqui Eu vou aplicar ele assim, ó Eu não lembro exatamente Por que eu não gostei dele Mas eu acho Que foi porque ele era um corretivo Que marcava demais E ficava muito, muito seco também Ó, a cobertura tá entregando sim Mas eu lembro que ele não ficou tão à prova d'água Teve alguma coisa dessa, sim Isso aqui acho que foi no vídeo Que eu testei todos os produtos Fiz o rosto todo com essa marca Com a Essence Já tem um tempo aí Eu lembro bem de não ter gostado dele Acho que principalmente Ao longo do dia, sabe? De como tinha ficado Não sei, até que aplicando aqui agora Eu não tô achando ruim, não Ó, iluminou bem Camuflou legal De fato tá cumprindo Mas eu acho que Pelo menos o que eu lembro, né? Como eu falei É que ele não ficou tão à prova d'água Que meu olho, tipo, lacrimejou E óbvio que lágrime, água Não é a mesma coisa Mas eu lembro que Meu olho lacrimejou E ele abriu muito Tipo, abriu rombo E abriu feio Mas Não posso dizer Que ele não tá bonito agora Talvez seja a forma Como minha pele estava no dia Não sei Mas agora a gente vai selar E eu vou selar com esse pó aqui, ó Da Miss Rose Que fala também Que é resistente à água Eu lembro que eu não gostei dele Ele não é resistente à água Né? Que fala que é Professional Makeup Ó, ele é bem clarinho Ele é bem fininho também E eu não lembro de fato A performance dele na minha pele, não Mas a gente vai descobrir agora Eu acho que ele não deixou muito à prova d'água Não sei se eu gostei ou não gostei do acabamento Mas eu não lembro, não Pode ser que eu comece a gostar dele Ele é bem clarinho, tá? Então ele provavelmente vai Dar uma adicionada de cobertura e clarear Eu tirei aqui das minhas linhas E ele é bem fininho na minha pele, tá? Eu não lembro se ele, talvez, com o que eu testei Ele agarrou e não ficou legal Ou se ele também pode ter estourado no flash Porque isso, né, pode acontecer O corretivo aqui, ó Apesar de ser mate e tal Muita cobertura e etc Ele tá saindo de boa das linhas Vamos ver se não vai agarrar Se não vai manchar E não vai estourar no flash, né? Mas ele tem uma cara de que estoura no flash Esse pó E eu quero ver também Quando eu tirar Se ele não vai estar com menos cobertura E quero muito ver Se quando eu tirar o excesso Se esse bronzer não vai sair Igual saiu da outra vez, sabe? Da outra vez eu lembro bem Que ele manchou a pele Depois que eu selei, assim Que eu vim tirando o excesso Tipo, onde tava com o bronze Era abrir um rombo, sabe? Mas assim, eu não posso dizer pra vocês Agora aqui Que eu tô achando a pele feia Alguns pontos realmente me incomodam Como eu falei pra vocês Do contorno e tudo mais Mas eu não tô achando ela Super feia, tá? Aqui na testa Eu tô achando ela mais marcada Do que o normal E de fato A forma como o contorno tá Eu não tô gostando Por conta da cor Por conta de ficar manchado Pela posição que eu fiz também Só pra vocês conseguirem enxergar Como é que ia ficar nessa posição E que a forma como ele ficou cagado na minha pele Não tem nada a ver com a posição que eu botei Porque assim Se o produto fica manchado Ele fica manchado Não é porque a posição dele tá ruim Pode ser, obviamente Que a posição tenha ajudado a ter essa aparência Mas isso aqui hoje é pra provar pra vocês Que mesmo usando no lugar ideal Isso não quer dizer Que ele vai de fato ficar maravilhoso E aí, gente Eu já vou tirar aqui o excesso Já tô dando batidinhas A primeira pele dessa absorvida Mas eu vou tirar já o excesso Com esse pozinho aqui da Max Love Eu de fato não lembro se eu gostava dele ou não Se eu tirei ele das minhas coisas Só porque eu tava usando pouco E achei que alguém poderia usar Eu não lembro de não gostar dele Mas não custa nada Ó, esse aqui é o pó translúcido ultra fino Da Max Love Essa cor é a 106 E aí eu vou pegar aqui Com o meu pincelzinho de sempre Eita, ele sai, ó Bastante floco Vamos tirar aqui Ele adiciona cor também A gente consegue ver isso, né, gente? Principalmente pela forma como ele sai aqui, ó Tá vendo? Ele fica muito, muito floco Vamos ver como é que tá essa pele aqui embaixo Dessa vez eu não vejo buraco aqui, né? De onde eu apliquei os produtos Tirando aqui Também não achei que ficou com menos cobertura Onde aplicou o corretivo Que pode acontecer Assim, minhas linhas estão um pouco marcadas Mas nada demais, nada bizarro Perdeu um pouquinho de cobertura de leve Aqui, assim, nessa região Perdeu um pouquinho Assim, nada fora do normal, assim, também não Vou pegar aqui um pincelzinho assim, ó Vou adicionar um pouco mais de cobertura Vou dar essa puxada aqui Pra ajeitar, tá? Ó, tá vendo como ele adiciona cobertura esse pó? Mas assim, também é um produto que faz uma sujeira danada, tá, gente? Olha aqui Olha como é que tá a embalagem dele Usando só agora, assim, entendeu? Talvez tenha sido por isso Talvez Porque, assim, ele não é um produto ruim aqui Eu não consigo ver ele ruim Talvez tenha sido a durabilidade dele Não sei A minha testa tá muito feia Minha testa tá bem marcada Eu não consegui tirar muito das linhas Mesmo dando batidinha O contorno na testa tá bem sumido, assim E, cara, ela tá muito marcada, assim Marcado estranho Pegar essa máscara em color aqui da Lusance É nem que eu gostei ou não gostei É que ela é uma máscara E eu tenho umas outras que eu prefiro Por conta do aplicador e tudo mais Então, vamos passar aqui E aí, eu vou retocar esse bronze Poderia ser contorno Dá quanto tem um grama Vou passar de novo com o Dorfiber aqui Não sei se na pele selada com o Dorfiber Eu gosto muito Por conta da quantidade de produto que vem mesmo, tá, gente? Tipo, ele vem e tal Mas não consigo gostar muito desse produto Ele até aplica um pouco melhor Na minha pele selada Mas eu acho que ele é um produto que me dá mais trabalho do que me ajuda Eu não gosto muito da cor dele Eu não gosto do fato dele ser tão pouco cremoso Apesar da... Eu tô pegando mais dele aqui com esse pincel, tá? Tão pouco cremoso Apesar da proposta dele ser um produto cremoso Então eu tenho muitas problemáticas com ele, sabe? Tipo, apesar dele funcionar Tá vendo? Com esse pincel até funcionou bem Eu acho que tem outros produtos que são bronzes De verdade, né? De fato Que deixa esse aspecto de pele mais bronzeada Que é muito mais fácil de trabalhar, sabe? Ainda mais pra quem tá começando Um produto em pó pra mim facilita a vida Vou pegar aqui de novo esse batom da Larissa Manoela E talvez o que eu não tenha gostado dele Foi que ele seca muito rápido Pode ser Não existe essa probabilidade Mas sei lá, também Vou pegar aqui Tô tentando espalhar o máximo que eu consigo nas cerdas E vou aplicar aqui de trás pra frente Com a mão bem levinha Só pra gente adicionar um pouquinho mais de blush Assim, eu sei que ele não é blush Eu sei, gente Mas a gente consegue usar o produto da forma que a gente quiser A gente só tem que entender como é que faz, entendeu? Esse aqui super funciona como um blush Mas sei, eu tenho tanto produto nessa mesma vibe E blushes mesmo, líquidos e tal Outros que funcionam melhor aqui Pra mim não faz muita diferença Eu só peguei ele mesmo Porque a gente tava sem O nariz, o contorno tá aqui ainda Como vocês conseguem ver Tá bem acinzentado Tá com cara de manchado Não tá bonito Eu vou até quando terminar essa maquiagem aqui Mostrar em todas as luzes Pra que vocês entendam o que eu tô falando Porque às vezes, né? Essa luz que eu uso aqui Ela não... Não aparenta tanto, né? Não passei iluminador, né? Esqueci Eu peguei esses dois aqui, ó Esse aqui que foi um brinde Que eu ganhei na Beauty Fair Do iluminador solto da... Eu esqueci qual o nome da marca Se eu me lembrar eu boto aqui E eu peguei esse aqui também da Mahave Que é o Shine Up Que eu não lembro porque eu não gostei Talvez porque seja com muito fundo Talvez ele seja escuro pra mim Mas eu vou tentar usar esse aqui da Mahave Nossa, ele sai Olha quanto floco ele sai, gente Pela fé do cristal Vamos aplicar aqui Nossa, minha pele tá tão seca E assim, não é que ela não tava, não Ela já tava um pouco seca, tá? Mas assim Eu passo a mão acessando que ela tá Não é aquela coisa tipo assim Ela tá selada, ela tá mate Não Ela tá ressecada E eu acho que eu entendi Por que eu não gostaria desse aqui É muito fundo, pouco brilho E eu lembro que no fim do dia Ele durou muito pouco Já teve vídeo desse assim, gente Que eu lembro de retestar E ter base que eu falei Gente, por que eu não gostei dessa base e tal? Que pode acontecer, né? Às vezes nossa pele tá de ovo virado No dia que testou E não foi a melhor opção Mas... Tem vezes que não é esse o caso mesmo Tem vezes que é o podruto Só não é muito bom mesmo Não é que esse iluminador da Mahave Seja de todo ruim Mas eu lembro que ele durou muito pouco na pele Que ele não segurou E eu também não me vi procurando por ele Porque eu tenho outros que são baratinhos Que são melhores Vou passar um fixador aqui Esse aqui é o Locked In Setting Spray Da She Glam Muita gente gostou dele e tal E não é nem que eu tenha desgostado Mas eu achei que ele é muito... Seco pro meu tipo de pele, sabe? Tipo, ele deixa a pele muito seca Pro que eu gosto mesmo Mas vamos aplicar ele aqui Bruma fina mesmo, né? Isso aqui me irrita um pouco Nossa, tá com cheiro estranho também Pra fazer o efeito que eu gosto De tirar esse efeito de pó Eu preciso aplicar muito, sabe? E aí, o potinho desse, menina Acaba em dois tempos Deixa eu secar aqui Vamos ver se essa pele vai ficar com um aspecto um pouquinho melhor Ele tá com cheiro estranho Não sei se é o... Enfim, porque ele já tá mais antigo Não sei Falando em She Glam Tem alguns produtos pra chegar Eu comprei um primer que viralizou aí Um corretivo que é de potinho Imitando aquele da Nars, né? Comprei alguns produtos Pra gente poder ver qual é que é Sempre gosto de dar uma olhada Tem também um gloss Que não é gloss Enfim Os negócios desse assim, gente Diferenciado, tá? Tô esperando chegar Tem um monte de coisa que vocês pediram pra eu testar Produtos da Michelle Palma Com a Indies Tóquio Vocês pediram pra eu testar Já comprei Tô esperando chegar também Tem um monte de coisa pra chegar Tô aqui esperando Comprei um negócio da Shopee Interessantíssimo Eu vou testar nas redes sociais Ah, eu doro as coisas De Nina Secrets Nova Comprei pra gente testar Gente, assim A pele ficou muito melhor Depois do fixador Porque tira um pouco desse efeito De pó mesmo A base da Virginia Não tá com esse efeito de cola Que ele tem E de fato, assim O fixador Ajudou muito a minha pele mesmo A parecer muito melhor Mas é aquilo Eu imagino que no fim do dia Não esteja tão boa Eu vou Fazer os olhos aqui Vou usar essa camuflagem E eu vou usar Esta palheta aqui Essa palheta é muito ruim Gente, quando eu testei ela aqui Eu, assim Falei, não Vai ser legal e tal Testei vários produtos virais, né Da She Glam Incluindo essa coleção da Frida Dessa palheta Até pra quem Viu aqui em casa pegar Eu falei, cara, não pega não Ela é toda brilhosa Ela não tem mate Nem nada Ela vem com desenho, né E você vai misturando E ela vai virando as cores Isso é muito interessante Eu até entendo O porquê de ter viralizado Mas assim As sombras não são muito boas São todas muito brilhosas, assim E ela faz essa crosta em cima Sabe, quando você vai pegando com pincel e tal Mas Tá aqui, né Pra dar a chance Passar um pouco demais, né Gente Só fala camuflagem E esquece que é camuflagem Eu vou começar com mais escuro Fazendo Um delineadinho Acho que se for assim Talvez eu consigo usar legal Aí eu vou pegar Esse marrom aqui Mais escuro Não lembro exatamente Por que eu não gostei dela Não sei se ela não selou bem Ou se ela só é ruim mesmo Mas Assim, eu não lembro dela Ser um produto Bom mesmo, não Eu ainda tentei usar outras vezes E achei que não vingou, entendeu Tipo assim Eu não vejo nem tanto O brilho dela Mas você vê esse acetinado Apesar de ter tons básicos Não é bem uma sombra Muito simples, assim De você usar, sabe Eu não acho ela tão boa Mas vambora Vambora Vou pegar o tom do lado Que é esse aqui, ó Pra começar a esfumar E eu tive uma grande questão Com ela Que foi o fato Dela ser toda brilhosa Sabe Isso me inculca Eu lembro também Que acho que ela entrou Nas linhas, sabe Ao longo do dia Então não ficou com acabamento bonito E assim, é aquilo, né gente Por mais legal que seja Pra que que eu vou comprar Uma porra de uma paleta Que eu vou ficar Só com um bando de tom Brilhoso Porque, tipo assim Tudo bem se você gosta E tal Não é um problema Mas Sabe o que que dá na cabeça De fazer só tom Extremamente cintilante Tipo, apesar de ter tons Muito usáveis Ela podia muito bem Ser uma paleta Que você consegue Tanto ter mate Quanto ter tom cintilante Sabe E assim, ó Beleza Funcionou e tal Mas eu não tenho nunca Como indicar pra vocês Uma paleta que só tem Esses tons Não vou virar pra vocês E falar assim Nossa gente, realmente Olha, muito, muito boa E faz esse brilho aqui assim E assim, tudo dela Que tem um pouco de brilho Eu vejo também Tipo, tudo puxando Pra um brilho meio dourado Que eu também não acho Tão bonito Tipo assim, tudo bem Isso é uma questão Muito de gosto E tá tudo certo Mas eu acho que Ela podia ser muito mais Bem construída Ela podia ser mais bem Bem feita Ser bonita mesmo Até porque Todo o efeito dela Que é o legal Beleza De misturar as cores E tal E cada quadradinho Ser uma cor Toda essa coisa Mais diferente dela Acaba nesse momento E assim, eu entendo Que eles fazem Às vezes o cintilante É mais pra poder Esfumar um pouco Melhor a sombra Pra ela não ser Uma sombra Tão difícil de usar Sabe? Que seja mais pigmentada E tal Mas ainda assim Eu não consigo Enxergar uma usabilidade Nela Sabe? Tão boa Tipo, por exemplo De você Ah, eu vou pegar Essa paleta aqui Que é muito legal E vou levar Eu vou viajar Eu vou levar Na minha necessaire Pra retocar Minha maquiagem Ao longo do dia Cara, não vale a pena Tem muitas outras paletas Que são muito mais bonitas Muito mais versáteis Que funciona melhor É aquilo Não é que seja ruim Não é que o olho Fique ruim Que a sombra fica ruim Mas assim, também Eu lembro que ao longo do dia Ela não fica a coisa mais bonita Do mundo Pode ser que eu já tava Um pouco irritada com ela Quando eu testei E gostei menos Pode ser Né? Isso sempre pode acontecer Nossa, tô sentindo Minha pele repuxar É por conta Dessa base Desse fixador Mas enfim, gente Ó, deixa eu Fazer aqui o outro lado Vou passar este Batom aqui também E volto pra conversar Mais um pouquinho com vocês E mostrar os closes Dessa maquiagem Meu povo Terminei aqui Né? Ao outro lado Passei uma máscara de cílio Não tinha nenhuma ali Que, enfim Ó, não tenha gostado E tal As que estavam ali Provavelmente alguém Já levou Alguma amiga Já levou De qualquer forma A maquiagem tá pronta Assim, vou falar pra vocês Que eu tô até um pouco Surpresa pra como está Agora Poderia estar muito pior Mas ainda assim Essa base, por exemplo Ela deixa uma textura Na minha pele Que eu não gosto muito Porque assim Se eu vejo ela agora Assim Imagina depois de 8 horas Entendeu? Ela é uma base Que de fato Não tem durabilidade Não fica bonita É muito seca E assim Ter que ficar diluindo Toda vez pra usar Não é a melhor opção Mas ó, eu fiz aí pra vocês Os takes das luzes De 100% Com essa luz mais flat Né? Vocês sabem que é a luz Mais blogaira Que deixa de fato, né? Mais bonito Normalmente a gente não vê Muito defeito ali Depois também na luz de 80% Que é um pouquinho mais fraca A gente já consegue enxergar Mais algumas coisas O contorno nessa luz Eu já enxergo bastante Que ele tem essa vibe manchada Que não tá legal Mas na de 60% Você vai enxergar mais isso E também mais textura na pele Dá pra ver Que as coisas não estão tão bem Quanto deveriam E por outros Não dá de 30% Que é a luz mais fraca Que a gente tem aqui De fato tem muito mais sombra A gente consegue ver Muito mais detalhe Mais textura Quando não tá bem esfumado É aquela luz, né? A gente já falei pra vocês Que esse negócio não tá bom É nessa luz que vai aparecer Mas enfim Sinceramente Algumas coisas me surpreenderam Outras coisas Continuei naquela coisa assim Algumas coisas me deixaram Em cima do muro Vou botar só aí A comparação de todas as luzes Pra vocês lado a lado, né? De todas as quatro Eu quero que vocês consigam ver A diferença De todas elas Mesmo assim Sabe? Em quadros Pra que vocês consigam comparar E me dizer aí nos comentários O que vocês acham Porque é aquilo que eu gosto de falar Dependendo, né? De uma tela pra outra A gente vê Essa diferença Como eu disse Não vou ficar o dia inteiro Com essa maquiagem Realmente quis aplicar Pra ver como é que ia ser Até a minha percepção Sobre esses produtos E tudo mais Depois de muito tempo sem usar Eu fiz um close aí Dos olhos Pra vocês verem Que assim Tá até bonito Tá bem esfumado Mas é aquilo Tudo muito cintilante E tal Eu já vejo que tá Um pouquinho entradinho Em algumas linhas Então não sei se De fato é uma coisa Que vai ficar bonita Ao longo do dia Eu acho que realmente Esse foi o meu grande problema Com essa sombra, né? O corretivo me surpreendeu bastante O pó também, gente Mas quero que vocês olhem a testa Pra ver como já tá bem marcado agora Então imagina ao longo do dia É uma base que Mesmo diluída e tudo mais Com todo o cuidado Que eu tentei manter Ela ainda entra muito É uma base que seca muito E junto com esse fixador aqui Que eu até falei Que deixou a minha pele Muito bonita Junto com ele Eu tô sentindo muito Um efeito de repuxado mesmo De uma pele ressecada Sabe? Mesmo hidratando Mesmo fazendo tudo Que eu fiz Essa base aqui, ó Minha percepção Não mudou nada Mesmo diluindo e tudo mais Volta pra caixa Esse fixador aqui Como eu já disse Eu já tô na resenha dele Pra quem tem pele oleosa E tal Que quer manter tudo bem sequinho Eu acho que vai funcionar Mas pro meu tipo de pele, ó Volta pra caixa Esse contorno E esse bronzer Eu acho que É muito escuro Pra minha pele É chato de esfumar Fica com um tom manchado É muito, muito cinza E esse aqui é muito seco Pra proposta dele também Pra um bronzer Eu acho que ele é muito Pouco bronzeado Pouco quente Como vocês viram aí Eu sinto que a pele Fica muito manchada Que não fica com aspecto bonito Mesmo aplicando Onde vocês falaram Que era pra aplicar Inclusive, eu não gosto E deixa meu rosto mais caído Não é o estilo de maquiagem Que eu gosto Então, ó Esses dois aqui também Volta pra caixa Esse pó aqui Eu até me surpreendi bastante E eu apliquei ele Junto com esse, né, gente? E eu fiz um teste de flash Que eu vou botar aí Pra vocês verem Apaguei todas as luzes aqui E tal Peguei o celular Fiz uma foto com o flash Pra gente ver se não ia ter flashback E sinceramente, né Não teve estouro no flash, né? Não estourou no flash E achei que ele Ficou bonito, assim, na pele Sabe, gente? Não teve uma Uma grande questão, não Assim, de fato Eu gostei desse pó E ele vai voltar Pras minhas coisas Eu acho que ele deixou a pele bonita É bem levinho E apesar de ser super clarinho Ele não teve nenhum flashback Esse pó aqui Eu achei ele bom Eu acho que eu já usei Eu acho que eu gostava dele Até usava Só que Só pelo fato de que Tipo, eu já tenho vários Que eu uso E que eu gosto mais Eu acho que tem pessoas Que podem se beneficiar Mais dele do que eu Então Volta pra caixa Esse iluminador Volta pra caixa Não tem muito o que dizer, não Esse negócio aí de sobrancelha Eu lembrei Por que eu não gostei Porque você passa ele E a sobrancelha volta Você passa ele E a sobrancelha volta Tipo assim Nem penteada ela fica, entendeu? Então Volta pra caixa Esse batom Ele é bem seco, né, gente? Assim, muito, muito seco E acho que é por isso Que eu não gostei dele Mesmo funcionando como blush Tem outras coisas Que funcionam melhor E tem batons melhores Volta pra caixa Pra finalizar Temos o corretivo Que de fato Eu achei que ele funcionou Muito melhor agora Até que eu gostei dele Na minha pele Gostei da cobertura Gostei de como ficou Eu acho que ele de fato Não é a prova d'água No teste que eu fiz Que meu olho lacrimejou E tal Enfim A durabilidade não foi tão boa E também Não é mesmo ter ficado Tão bonito ao longo do dia Apesar de que eu gostei dele Com esse pó Mas pelo fato de tá Todo encarquilhado Aqui e tal Esse aplicador E eu ter outros Que eu gosto mais Que eu uso mais Ele vai voltar pra caixa Tá Mas ele foi o que eu fiquei Meio em cima do muro Assim Que eu gostei Mas eu acho que Eu não vou usar tanto Quanto outros que eu já tenho E esta paleta aqui Volta pra caixa Porque Ela não é de todo ruim Sabe Ela não é horrorosa Mas ela também Não é maravilhosa Sabe Não é uma paleta Que eu me vejo pegando Pra usar e tal Ela é muito só cintilante E eu gosto de produto Com versatilidade Que vai ter o mate Que vai ter o cintilante Mesmo que ele seja neutro Né gente Seja uma paleta neutra Mas que eu consigo usar De várias formas E eu não me vejo Fazendo isso com essa paleta Apesar dos olhos Terem ficado bonito Tá Eu acho que o único Que salvou desta tentativa Foi esse pó aqui Que de fato Ficou bem bonito na pele E eu me vejo usando ele de novo E acho que até É um produto legal Pra alguém que as vezes Quer um pó baratinho Porque vai gravar vídeo E tal Vai fazer algumas maquiagens E enfim Também eu acho que pode rolar Não sei o quão baratinho ele é Mas eu acho que não é um pó muito caro E é isso gente Infelizmente saímos Num saldo negativo Mas assim Foi um dinheiro Que eu já gastei Não gastei de novo Então tá aí essa resenha De novo com a estobada Da Virgínia Com essa pemba Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esquece de deixar O seu like aqui pra mim De se inscrever aqui no canal E clicar no sininho Se vocês ainda não clicaram Tem várias resenhas Com o teste de durabilidade Vários produtos que vem por aí Todos os vídeos relacionados Estão linkados aqui No box de informações Ou no izinho também Os produtos Não sei se eu vou listar No box de informações ou não Talvez eu liste Talvez eu não liste Não sei Talvez o que ficou bom O que não ficou bom Posso ver se eu faço assim Me diz o que vocês acham Vou deixar passando aqui Um agradecimento A quem é membro Tô me programando sim Pra gente conseguir Entregar esses vídeos De automaquiagem Para membros Então muito obrigado Por todo o apoio Quem quiser se tornar membro Se torne que seu nome vai passar Aqui do ladinho E vocês vão ter acesso A outros conteúdos Que eu tô me programando Pra empregar Então tá Agora eu fico por aqui Me segue nas redes sociais Pra mais conteúdos exclusivos Que não tem aqui Clica aqui na minha carocinha Pra se inscrever Já falei mas falo de novo E a gente se vê No próximo vídeo Beijo